Com a tua palavra, com a tua palavra do teu benefício, meu irmão, a Deus, a Deus pro amor a nossa vida, pro meu Deus pro amor a nossa vida, pro Amém, meu Deus, pra Deus levar a vida que existo ouvido, nos Deus. Condробidamos grandes erros, é Deus pro Morей.